Olá, como é que estão? Oh Lucas, tenho estado a jogar estes últimos dois dias Mafia Definitive Edition. Zez, é um Mafia original, mas remake. Ah pá, um pouco de contexto, isso vai ser mais um daqueles vídeos em que eu converso com vocês sem script. A minha história com Mafia foi que eu passei o jogo todo há muitos anos. Há muitos, muitos anos. Já nem me lembro da história para vocês verem, lembro-me dos pontos cruciais, especialmente do final, o final que vos fica sempre. Mas sim, eu joguei o Mafia original e posso dizer que até vale a pena jogarem hoje em dia, mas o jogo é muito trapalhão. Se forem jogar hoje em dia, já para a altura em que saiu, Zez, que foi talvez em 2002, 2003, o jogo já era trapalhão. Especialmente comparado ao jogo que saiu na altura do mesmo género, que era o GTA 3. Já, o GTA 3 controla-se muito melhor. Mas o Mafia primou por ter uma boa narrativa, por ter uma história fantástica. As missões... As missões... O mundo era aberto, tal como nos GTAs. Mas era um mundo que não estava cheio de atividades. Sinceramente até podia ter mais atividades do que as que tinha. Mas era um mundo aberto, tal como no Mafia 2 e Mafia 3. O mundo estava lá, mas servia mesmo só para vocês conduzirem de um lado ao outro. Não podiam fazer nada a isto. O Mafia 2 foi o único jogo dos três Máfias que deixavam-se fazer em outras coisas. Podiam ir comer, beber café, comprar roupa. E sinceramente acho que todos os Máfias deviam ter isso. Se o mundo está lá, por que não torná-lo useful? Por que não poder usar as lojas, etc? No primeiro Máfia vocês não podiam usar nada. Podiam usar uma coisa que era muito fixe. Era o eléctrico. Podiam estar tanto eléctrico e andar pela cidade como se fosse um turista. Era o weatherfish. Mas lá está. O jogo era uma espécie de GTA 3, mas com os controles trapalhões. Ou seja, o shooting, andar aos tiros, era horrível. Andar aos tiros era horrível, vocês. No Mafia 1. O recoil era enorme. E simplesmente não era agradável. E vocês morriam muito facilmente também. O jogo era boiado da difícil, vocês. Mas lá está. Tinham uns carros boiado lentos. Os carros lá está. Da altura, vocês. Mas era um jogo muito divertido. Com uma história concisa. Que vocês passavam aquilo relativamente rápido. Só tinham uma história para fazer. Não havia bem nada. Havia um modo Take a Ride, mas isso era um modo tal como havia no Driver 1 na Playstation 1. Era um modo só de passear pela cidade com uma coisa ou outra. Mas não era nada de especial, vocês. Tinham era a história para fazer. Neste novo Mafia também têm esse modo. Mas para já, pelo que eu vi, está bloqueado. Acho que tem que acabar a história para desbloquear o Take a Ride. Ou o Freeride. Ou andar a passear pela cidade a descobrir carros secretos que o jogo tem. E não sei o que há. E das poucas horas que eu joguei, Zez, do Mafia Remake, estou a gostar muito dos jogos, Zez. Dá para reparar. Uma coisa muito importante, se vocês estão a pensar em comprá-lo, é que o jogo não é AAA. Opa, pode ter tido o budget. A Hangar 13, são os mesmos gajos que fizeram o Mafia 3. Também são membros que fizeram parte da equipa do 2. Basicamente, quem fez o Mafia 1, alguns membros depois passaram para fazer o 2. E alguns membros do 2 passaram para fazer o 3, agora na Hangar 13. E são eles que estão a fazer este novo Mafia. Vocês até podem reparar no PC, que é onde eu estou a jogar no Launcher. O Launcher é exatamente igual ao Mafia 3. Mesmo eles tendo um budget alto, eu não sei quanto é que era o budget deles. Se era mesmo um budget AAA. Eu acho que não. Porquê? Porque vocês notam que o jogo, mesmo sendo um jogo atual, um jogo ao preço normal, e tendo esta fanfarra toda à volta deles sobre ser um remake, o jogo continua a ser, como eu disse no início do vídeo, trapalhão. Vocês notam nas animações que não são bem perfeitas. Por exemplo, quando estão a disparar no combate, eu sinto que é uma espécie de Mafia 3, mas talvez um pouco mais trapalhão. Os inimigos reagem quando as balas batem e isso são por menores porreios que o jogo tem. Mas eu sinto que a gameplay em si, por exemplo, quando eles estão a correr, mas provavelmente no teclados, provavelmente o jogo lá está. Infelizmente, ao contrário do primeiro Mafia, este jogo foi feito para a consola. E vocês sentem no W, ASD, às vezes durante o combate eu quero sair da cover, eu saio da cover, depois começo a tentar correr e parece que não funciona. O gajo vira-se para um lado, vira-se para o outro, querendo andar para a frente, para, tem que parar, ok, largar tudo, carregar a W outra vez, ele começa a andar para a frente. Às vezes a correr no W o cara não acelera logo também, tem que correr outra vez. Ah pá, não sei, há certas pequenas coisas que se nota que o jogo está ali muito trapalhãozinho e no shooting nota-se isso. Mais, o que é que eu posso falar mais? Isto que eu estou a gostar. Estou a gostar da história. Os gráficos? Não. Ok, história ou gráficos primeiro? História. Ok, pode ser a história. A história é a mesma, mas é. Eles aumentaram algumas cenas, adicionaram algumas cenas, sinceramente não me lembro se eles retiraram alguma coisa, eu acho que não, podem é ter modificado uma coisa aqui e outra ali, mas eu, por exemplo, noto que neste jogo, nesta versão, agora a gente tem as famosas conversas de dentro do carro, que é uma das coisas principais nos jogos tipo GTA. Vocês quando vão de um lado ao outro, agora com o Polly ou com o Sam, vocês têm aquelas pequenas conversas que dão mais flavor, que dão mais contexto à história, que aumenta a relação que o protagonista Tommy tem com os seus colegas e amigos. No original, salvo o erro, o Zé, opa, eu não me lembro muito bem, mas acho que não havia essas conversas. Tenho quase a certeza que não havia essas conversas. Até porque uma das críticas ao original foi que havia muitas secções em que vocês tinham conduzido um lado ao outro da cidade em carros super lentos e não se fazia nada, era só mesmo conduzir, por isso eu acho que não havia diálogos nessas partes. As partes de condução continuam nestes jogos, Zé, as partes de conduzir de um lado ao outro continuam nestes jogos. Sinceramente acho que, opa, a cidade é grande, é bastante grande, mas nunca me senti aborrecido a conduzir de um lado ao outro e lá está, os diálogos entre as personagens, quando estão mais que uma no carro, ajudam a mitigar um pouco a distância e o aborrecimento, o possível aborrecimento que vocês podem ter a conduzir de um lado ao outro. Mas as histórias, Zé, é basicamente a mesma e eu para já, há umas horas que é 3 horas, 4 horas que eu estou, o jogo é 12 por aí, estou a gostar imenso. É super cinemático, as catecinas estão muito bem feitas, são catecinas que não são o motor de jogo, são mesmo o CGI, ou se são o motor de jogo, são mesmo catecinas, catecinas, estão a ver? Não são como aquelas em que os personagens estão parados a olhar um para o outro a dizer diálogo sem se mexerem, são mesmo catecinas. E algumas são pre-render, dá para reparar que algumas são mesmo CGI, a última que eu vi, por exemplo, foi CGI e estava fenomenal. A história está assim, som, mas falar do som, isto não é uma review, Zé, nem uma antevisão, nem as primeiras impressões, é, se calhar é uma espécie de primeiras impressões, mas eu não gosto de dar um nome a estes vídeos, por isso é que eu ponho na playlist de VanEyes, uma maneira de simplesmente estar aqui a conversar convosco, fazer um vídeo correio para vocês a tomarem o vosso cafezinho e a ouvirem. A música está muito fixe, vocês têm duas rádios no jogo, o original nem sei se tinha rádios, acho que tinha só música ambiente. Neste jogo tem a música da rádio, tem duas rádios diferentes, opá, é a música do tempo, está a ver? Aquele blues, aquele jazz, eu gosto muito, às vezes não apetece ouvir, carrego no botão 4, desligo o rádio, tranquilo. Infelizmente, algumas das músicas do original, uma me veio-me logo à cabeça, era a música que tocava mais no original, que era o famoso... Infelizmente, eu acho que me lembro disso porque ela passava incessantemente no original, mas é uma música que não está neste. Todas as músicas deste, tanto quanto eu sei, são novas, mas encaixam perfeitamente nos tiroteios, a música amps up, estão a ver? Ganha aquele feeling de adrenalina e faz-vos ficar mais hyped up para o combate, o que é Apple Raysers, e faz o trabalho dela, gostei bastante da música, os gráficos, lá está. Os gráficos, os gráficos. Os gráficos são agradáveis, são bastante agradáveis, eu consigo ter uma boa performance, mesmo tudo no máximo no PC, mas, apá, como é que vou explicar? É tipo um mix de beck, como se costuma dizer, vocês têm as cutscenes em que as personagens têm modelos fantásticos, o lip-sync e os lábios a mexer com as palavras nem sempre são perfeitos e são um bocadinho awkward às vezes, mas têm muito bons gráficos nas cutscenes, o ambiente está fenomenal. Na gameplay, há certas partes quando a luz bate de uma certa maneira específica que o mundo fica lindo, Zé. O sol a bater e os reflexos nas poças de água, as próprias sombras, ficam mesmo... bonitas. Mesmerizing. Mas há muitas situações em que vocês, por exemplo, há certos situações que estão a andar com o vosso boneco na rua e parece que o jogo tem uns gráficos um bocado por fracos. Não sei explicar, eu juro que não sei explicar. Nota-se que o jogo não é aquele triple-A aperfeiçoado ao mais infame do detalhe. Não é, não é. Há partes em que o jogo, sim, é muito bonito, estão andando de carro pela cidade e está de noite e tem aqueles neones nos prédios das lojas, muito porreiro. Há certas partes que vocês notam que houve ali uns cut corners. Estão a ver que os gráficos a certos sítios são tipo, ok, agora se calhar perdi um bocado de performance neste sítio, mas não há nada aqui. As texturas aqui estão boeda fracas, estão tipo boeda normais, estão a ver? É um jogo que às vezes parece PS4 o fim da geração, outras vezes parece PS4 o início da geração. Daí o que eu estar a dizer é que é um jogo mais double-A que triple-A. Não só por causa disso, mas nota-se nos gráficos que a atenção ao detalhe não é igual em todas as secções do jogo que eu joguei até agora, pelo menos. Mas, deixem-me pensar, em que sítio é que eu noto mais que o jogo é double-A? Pois lá está, foi o que eu disse. Não só os gráficos não serem exatamente bem trabalhados em todos os sítios, mas também no que eu tinha dito nas animações. Nota-se nas animações que o jogo é mais double-A, é mais trapalhãozinho, por mais que às vezes tenha bons gráficos num sítio e vocês sentem pelo mexer da personagem ou até pelas animações em si que o jogo não teve aquele budget como um GTA V. Estão a ver? Obviamente que não teve, não é? Mas nota-se que não é aquele triple-A, triple-A. É um double-A. Ah, Zé, o que é que eu vou falar mais? Missões épicas. Posso-vos falar de uma missão antes de acabar o vídeo? Acabei de fazer há uma hora e está atrás uma missão numa igreja que foi simplesmente fantástico. E temos que dar cabo de um gajo, depois deu um tiroteio e até o setup da missão foi para o do Porreiro. Não é spoiler. Já estive aqui com o Sam até a igreja, deixá-o lá, conduzi-o pela cidade e eu conduzo sempre com o limite de velocidade ligado, Zé, porque é tipo 40 km por hora. E é mais realista? Ah, sim, sim, uma coisa importante, uma coisa importante. Acho que me parecia que faltava alguma coisa. Vocês neste jogo podem escolher jogar. Em easy, normal ou hard, em fácil, médio ou difícil. E podem também decidir jogar com a condução clássica ou arcada. A arcada é nova, é a condução normal, é a que eu uso, é o que eu chamo de uma condução melhorada pela nova geração de consolas. Tipo, na clássica vocês vão sentir que os carros são muito mais pesados, mais difíceis de virar. Sim, é uma simulação. Aliás, nem se chamam clássica, chama-se simulação. É uma simulação da condução dos veículos, sim, e acredito que muita gente vá preferir ter os veículos nesse tipo de condução, mas torna-se simplesmente mais chato para mim. São muito mais lentos, muito mais difíceis de virar, não torna-te tão divertido, mesmo eu tentando conduzir da maneira mais normal que eu consigo, Zé. Eu prefiro a condução mais modernizada. E mesmo a nível de dificuldade, vocês têm, salvo eu, também é uma espécie de simulação. É tipo easy, normal e hard. E não sei se simulação está nas dificuldades, é uma das opções que eles mostram a seguir ao menu das dificuldades, em que vocês podem pôr os inimigos com a dificuldade clássica, porque o máfia clássico é conhecido por ser super, super, super difícil. Vocês tinham o combate que era uma bosta, mas depois levavam dois tiros e morriam imediatamente. E podem pôr esse tipo de dificuldade neste jogo, torna-se mais jogável, porque o shooting neste jogo é, de facto, mais bem trabalhado, mas eu nem estou jogando nessa dificuldade clássica, nem na condução clássica. Estou jogando normal, com a condução normal desta versão, não a clássica, não a simulação. Zé, mas dá a opção para quem quiser. E supostamente a corrida, aquela corrida crazy do original, que é logo no início do jogo, em normal e condução arcada, que é a condução que eu estou a usar, passei à primeira. Muito fácil, muito fácil. Mas já vi pessoal dizer que em simulação torna-se boé difícil e quase que é preciso um guia. Não sei muito se vocês vão gostar de saber, pelo menos, que essa opção está lá e que esse tipo de nível de desafio de morrer logo e dificuldade alta na condução também está presente no jogo. E é tudo, Zé. Não se esqueçam de deixar aquele like, subscreverem e se querem que eu fale de algum tema, malucos, seja um jogo porreiro que vocês gostem, que eu posso ter jogado ou qualquer coisa, deixem um comentário em baixo. Falem comigo no Instagram, está tudo na descrição. Os links estão na descrição para o Instagram e para o Twitter. Podem-me contactar lá e dar sugestões lá, mas eu só queria mesmo vir aqui hoje para falar convosco um pouco do Mafia da Fina TV, de gente, que eu estou a adorar passar, dizer assim, eu acho que me esqueci de falar de alguma coisa, mas como não me lembro o vídeo vai ficar mesmo por aqui. Já estamos nos 12 minutos para variar, né? Nunca mais me calmo, malucos. Muito obrigado pela vossa companhia. Um grande abraço e adeus.